Olá, amiguinhos, já estou aqui para mais um EVP para nos divertir de um Spooker. Seus porucas aqui, trazendo para vocês a última parte do EVP da Dodô. E a gente vai continuar a análise do EVP aqui. Tem coisa legal, agora é uma ótima parte. Tem umas coisas muito legais de sons. E a gente já falou na primeira e na segunda parte muita coisa sobre os modos e métodos de gravação. E só lembrando, eu... Eu pego o material bruto, jogo aqui no software, no Adobe Audition. O software é extremamente básico, fácil de entender, sem segredo na hora da gravação. E aí eu só dou um normalize na onda, ou seja, eu dou uma equiparada nivelada nos decibéis para que a gente possa escutar de maneira clara. Porque senão não dá para escutar por nenhuma. E aí a gente consegue fazer essa análise. Beleza? Bora! Tem coisa legal. Senta, se prepara. Porque... Vamos levar o barulho de uma parte. Las batidas e los barulhos de la Dodô. Tá, uma hora e meia depois da gravação. Então a gente já está centrando em quatro horas de la mañana. Ou seja, a Dodô passou a noite acordada na sala fazendo as suas, não é mesmo? Fazendo crochê com os muertos. Show de batida. Isso aqui, só vamos lembrar, tá? Isso aqui não é dilatação da matéria. Isso é uma porrada na matéria. Travou aqui. Aqui, ó. Aparece... Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Vamos lá. Torneio de pingue-pongue na sala. Torneio de pingue-pongue na sala do tio Juiz Porúquio está tendo o campeonato. E eu não fui chamado nem para assistir, não é mesmo? Brincadeira à parte, mas... É estranho, porque isso aqui não é um estalo normal, que nem você escuta da sua janelita, da sua mesa, quando você estiver ali trabalhando, você escuta o caplau, você fala, não, estalou a madeira. Isso aqui não é um estalo normal, alguma coisa está agindo sobre a matéria. E como eu falei para vocês, existe um gap entre as batidas no início, a ausência de batida e o aumento nas batidas no final, onde a consciência fala, acabou a brincadeira, paiaço, me tira daqui. E é isso que acontece. Porra, cá é uma jaca. E é isso que acontece. Olha que legal essa parte. Aqui, ó. Vai estar rasgando. Esse aqui, só que ele tem mais a possibilidade de ser realmente um efeito da matéria, tá? Tá? Esse tipo de estalo é o que acontece no dimmer, que fica no teto, quando a gente liga. Ele esquenta a luminária, né? Ou em volta, e causa essa dilatação. Tá? Mas lembrando, são duas, três, quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã, o sol não nasceu. O sol vai nascer para todos e também para você. Bote no Quercia, bote no Quercia PMDB. Não! Não é o jingle do Quercia. Eu tô virando tio. É possível. Eu tô virando tio. Piada de tiozão é foda. O sol nasceu para todos e também para você. Bote no Quercia, bote no Quercia PMDB. Ah, caraca. Enchado de bobeira. É. Ah, meu Deus do céu. O sol vai nascer às seis e meia da manhã. E não vai nascer para o Quercia nesse horário, não. Ah, brava, brava, você também. Olha que lindo. Olha. Olha. Legal, né, esse som. Legal, né, esse som. Olha isso aqui. Que diabólico. Oh, aqui tem voz, cara. Oh, oh, oh. Comeu bola, filho? Olha isso aqui. Olha, eu vou comer o seu coração. Olha. Escutaram? Isso aqui não... Isso aqui é complicado. Ué, que bizarro. Espera aí. Tem uma voz aqui. Olha. Aí eu vou colocar tudo isso aqui para o seu coração dar uma olhada, porque a gente tem coisa estranha aqui. Vocês escutam uma voz de fundo? Escutam, né? É. 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 São. Ó Pegou Ô caralho, parece mesmo Pô, você tá de brincadeira comigo? Vocês estão escutando isso? Agora, o meu botico fechou E se for? Ai, cacete Vou ter que falar por sério Sério Alguém tá chamando meu nome na sala E olha Ele mandou um Não Cara, só o sério vai poder tirar a dúvida Que loucura é essa Já pensou? Se o Sério falar Rodrigo, eu tô falando seu nome na sala E aí E aí Como é que faz? Parece um gemido de mulher Aqui, ó Aqui, ó E aí E aí Esse aqui E aí, e aí Diz pra mim que parece isso Ai, é um estalo da madeira É mesmo É dilatação dos móveis É mesmo É, dá pra ver, ó Então tá Dá na cara, viu Vamos lá Opa, alguém espirrou aqui, hein Porra, parece um quem foi Sério, não é brincadeira Eu tô só E aqui, ó Isso aqui Isso aqui é na rua Olha que legal Olha o caminhão Trocou de marcha Vocês viram a diferença do áudio? Agora quem foi Foi brabo, hein O espírito tropeçou Aquele espirra, ó Brincadeira O espírito não espirra Tá, gente Mas aqui, ó Vocês percebem Que tem muita coisa bizarra Tem os estalos E tem sons Que não tem como ser matéria Como é que você justifica Isso aqui Dilatação da matéria Aí, ó Tá cuspindo no chão Espírito porco Espírito de porco Não é, espírito de porco Cuspiu no chão Da minha sala, ó Cadê você? E aí? Espírito de porco Cuspindo na sala Tá? Aqui já tem umas batidas Mas aqui Eu não sei Só o Célio vai poder determinar O que é isso aqui É o espírito do Velho Oeste É o espírito do Velho Oeste Rebentaram tudo Tudo da minha casa É a parte final Agora só porradaria Só Agora vai vir os sons Mais absurdamente altos Olha isso aqui E olha Isso aqui não foi porta abrindo não É o meu Dodô ficou putzinha E aí? Isso aqui é abrindo porta Abra a porta da sua casa Vê se faz esse som Abre Por favor Cadê a maçaneta? Cadê a maçaneta? E olha como fica quieto depois Tipo Não tem ninguém entrando Se tem uma porta abrindo Você não tem manifestação de pessoas andando E outra Eu não escuto o vizinho abrindo porta E fechando porta Cadê o vizinho? Isso aqui são duas horas Depois Talvez está lidando Quatro e meia da manhã Meu vizinho não levanta Quatro e meia da manhã Para ir trabalhar Não Ele vai trabalhar oito horas da manhã Eu sei porque eu escuto ele tomando banho Porque no banheiro tem a vazão Só que o banheiro lá no fundo do apartamento Você escuta ele tomando banho sete e meia da manhã Então ele deve levantar sete e meia Tomar um banho Tomar café e tal Deve sair em torno de oito Oito e meia Nove horas da manhã São quatro horas da manhã Aqui quatro e meia E o silêncio Você não escuta passos Aqui no final Já perde a sensibilidade Que já vem moto e caminhão Oito e meia da manhã Oito e meia da manhã Oito e meia da manhã E aqui termina a gravação Que depois obviamente não dá para ter a sensibilidade Eu mesmo já Eu acordei sete e meia da manhã para desligar essa gravação Sete e meia Tá Sete e meia da manhã eu encerrei Então eu só peguei o material que realmente a gente tinha sensibilidade para poder escutar alguma coisa Tá Sete e meia da manhã eu abri a porta para o cachorro fazer xixi Abri um pouco, arigei a casa Abri a varanda Mas deixei todas as janelas fechadas E aí eu fui fazer depois só o expurgo com a sala ainda com os objetos Tá Então assim Tem coisas Que eu acho que A ciência pode chegar num eu acho que Mas tem coisas que a ciência vai falar Eu não sei Talvez a ciência olhe e fale Eu não me importo Por quê? Porque não é a cura do câncer Isso daí não é a cura de certas doenças Isso daí não traz uma evolução A ciência como um todo E eu concordo Eu não discordo não Eu concordo com a ciência Eu acho que o intuito aqui não é Provar para a ciência Que existem coisas que ela não conhece Porque isso é óbvio Acho que a grande maioria dos pesquisadores reais Sabe que existem fatores que ainda estão por vir E que muita coisa ainda sobre a humanidade Vai ser descoberta Mas tudo tem o seu tempo Só que é legal para a gente entender O que existe depois da morte O que é a consciência Como as consciências se manifestam Como realmente acontecem as manifestações em nossas casas Que tipo de sons realmente surgem E tudo mais E isso, de novo, é um ambiente Na qual eu coloquei para essa finalidade Então eu fico sozinho em casa Eu e a Lilo Às vezes somente eu Faço esse experimento Atraindo a consciência desses seres Por meio de uma técnica budista E aí sim, por meio disso Eu encaminho eles Para uma nova reencarnação Atos, por que isso não existe? Existe sobre qual ótica? Me diz Eu já trouxe para vocês, por exemplo Testemunho de um budista Que foi o Renan Que eu perguntei para ele Você se deparou com técnicas de encaminhamento de mortos Dentro do seu ano de estadia Não tem para o budista? A resposta dele foi sim Outros canais Também a mesma coisa Levaram budistas e perguntaram Existem técnicas de encaminhamento de consciência no budismo? Os caras falaram sim Existe Então assim Eu recomendo que as pessoas Tirem o cu da cadeira E vão começar a descobrir O que existe por detrás das religiões reais Do que ficar latindo atrás de um monitor Dizendo que não existe Então Esse é um grande problema da humanidade Há xismos dentro daquilo que eles querem Ah, eu quero que não exista Então não existe E eu já vi youtuber Vindo com esse raciocínio Quando eu falei para o youtuber Pô, cara, eu posso fazer um negócio legal Posso te ajudar Posso ir na sua casa Limpar a sua casa Ah, eu não acredito nisso Você não acredita porque você tem medo Ou porque você acha que não existe Não, porque eu tenho medo Tá? E isso a gente já viu Eu não acredito porque eu tenho medo E aí propaga O eu não acredito Baseado no medo E não em algo real Real, palpável Dizendo Eu não acredito porque Eu prefiro não acreditar Que isso exista Ou muda o discurso Fala a verdade Fala Eu não tenho capacidade de Sair por aí Fazer uma pesquisa de campo Dentro das religiões Para ver se realmente isso existe E como comprová-las Que é o método mais assertivo E científico Só que de novo As pessoas preferem ficar latindo Atrás de um computador Dizendo que não existe Do que sair realmente comprovar E se deparar com seus medos Com as suas inseguranças E com questionamentos Que vão abrir mais e mais perguntas Que elas não sabem responder E elas não querem perder tempo Da vida delas Indo atrás de respostas Então nós que trazemos A pesquisa Dentro das ciências da religião Ou seja Buscando realmente A comprovação De que existe algo factível Estamos fazendo esse trabalho Para vocês Já Tudo mastigadinho Trazendo que tem algo Nós simplesmente precisamos Documentá-lo Não tem como dizer Que isso aqui Não é real Tá De novo O próprio Célio Dentro do programa dele Que é um programa Utilizado Para Você Trabalhar o áudio No sentido de Restaurar Áudio Poder pegar Limpar Frequências Sabe Quer dizer Um negócio extremamente Nossa Extremamente delicado E perfeito Na sua manipulação Ou seja Ele pega o áudio Exporta Tira Ele mostra Ele faz Ele cria o espectro da onda Nos traz realmente Uma veracidade Dizendo O meu software Acredita em você É incrível Um computador Diz O Rodrigo tem razão Mas o ser humano É capaz de falar Não Eu não concordo Por quê? Porque eu simplesmente Não concordo Essa é a desculpa Das pessoas de hoje Tá Uma máquina concorda O sentimento Sem sentimento Somente com a razão Enquanto isso As pessoas que escutam isso Se deixam levar Né Pelo quê? Pelo seu emocional Não pelo seu racional Então tem coisas Então tem coisas aqui Que a gente tem que sentar E conversar Que tem muita coisa interessante Mesmo A ser trabalhada Eu vou mandar esse material Para o Célio Vou ver o que ele consegue Trazer para a gente E vamos analisar O que eu anotei O que eu deixei de marcação Que eu achei bem factível Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham entendido Tem muita gente Que não entende O que é feito aqui Porque não assiste Mais de um vídeo É sério Juro para vocês Por favor Isso aqui é uma ponta De um iceberg Desde o início da playlist A adição de novos equipamentos A como tudo é feito Tudo explicado nos vídeos Se você é incapaz De assistir mais de um vídeo O problema está em você E não no canal Tá bom? Então é isso Quero agradecer a todos Muito obrigado Obrigado por assistir o vídeo Até agora Como recadinhos finais Todo mundo aqui sabe Que eu, Rodrigo Sou um terapeuta Um psicoterapeuta alternativo Sou licenciado nacional Internacionalmente Por institutos Que me habilitam Me capacitam Para que por meio De técnicas consideradas Alternativas ou complementares Nós complementamos Os tratamentos Para as enfermidades físicas Emocionais Mentais E também entramos No critério de limpeza de casa E as análises de casa Para aqueles que querem solicitar Esse serviço Devem encaminhar um e-mail Para limpezadecasas Arroba de e-mail.com E lá vocês vão obter Todas as informações Bem como Os valores Referentes a esses tratamentos Uma vez que eu sou um profissional Das práticas integrativas complementares E eu não sou paranormal Eu não sou vidente Eu não sou mais que vidente Eu não sou médium Eu não sou espírita Ok? Por isso que eu cobro Por isso Eu sou um profissional Das práticas integrativas complementares Para aqueles que querem Ajudar o canal Nós temos duas formas de doação Uma delas é o Paypal Outra seja membro E o Valeu Todos estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Seja membro É até oito reais E você torna-se membro do canal O Paypal é livre Você pode doar o valor Que você quiser ou puder E o Seja Membro O Valeu Que saiu agora Você também pode doar o valor Que você quiser ou puder Que está aqui embaixo Não sei como funciona Mas algumas pessoas Têm utilizado essa ferramenta E o nosso site CasasAssombradas.com.br Com muita coisa legal para vocês Vejo vocês nos próximos vídeos E bons sustos a todos nós